Fala, galera! Paz, me chamo Igor Souza e, galera, caso você não saiba, caso você viva numa bolha ou numa ilha isolada, há dois dias atrás, o canal do YouTube do The Chosen, oficial, lançou um teaser da quarta temporada de The Chosen. Sim, quarta temporada. Eu sei que tudo passou muito rápido. Igor, cadê os vídeos? Igor, cadê você? Gente, desculpa, errei, fui Judas. Sim, de verdade. E eu vim aqui, assim, num vídeo bem improvisado, numa forma diferente, nova, pra poder comentar com vocês sobre esse lançamento que teve do teaser, que foi algo bem curtinho, se não me engano, teve um minuto aí e alguma coisa de vídeo. E eu queria comentar com vocês rapidamente, assim, sem corte, bem rápido, só que podendo passar em branco e a gente conversar um pouco sobre aquilo que estará por vir. Ainda vai lançar o trailer e a gente vai trazer vídeo aqui no canal falando sobre o trailer. Se vocês gostarem desse método que a gente tá fazendo aqui, vocês coloquem aqui embaixo pra poder a gente fazer também sobre o trailer. Show de bola? Então, beleza, vai lançar a quarta temporada de The Chosen. E se vocês puderem perceber, aqui na imagem que foi lançada no próprio Instagram, né, oficial de The Chosen, tá algo meio sombrio, vocês percebem, tá? Não sei se dá pra vocês verem assim, dessa forma, mas tá com tons bem escuros, como se fosse bem nublado, porque dá-se a entender que essa quarta temporada vai ser por momentos bem difíceis. O tema da quarta temporada vai ser sobre o sofrimento, a dificuldade do Ministério de Jesus. Então, eu acho que assim, se prepara pra chorar, tá? Então, show! Ah, eu queria mostrar pra vocês também, né, porque, cara, pra quem realmente não sabe de nada que acontece na internet, o The Chosen, o diretor, veio no Brasil. Ele veio aqui, teve o lançamento da terceira temporada dublada no cinema. Eu não consegui ir. Não consegui por conta do trabalho, por conta da faculdade e outras coisas que eu tava fazendo que eu não consegui, né, e também não fui convidado. Ah, é difícil de eu trabalhar do brasileiro. Mas, tudo bem, eu não consegui ir, né, mas eu achei legal, acompanhei pelo Instagram, né, eles vieram pro Brasil, não, essa foto não foi exatamente quando eles estiveram no Brasil, se eu não me engano, algumas pessoas foram, né, nessa conferência que eles fizeram com os fãs, mas foi algo bem bacana e essa foto é ilustrando o que todo mundo queria fazer se conhecesse Judas. Enfim, vamos voltar pro vídeo e eu começo já o vídeo falando sobre esse homem porque, através do trailer, caso você tenha visto já o trailer, o trailer, ele já começa mostrando sobre esse homem. Eu vou aqui só pontuando alguns tópicos, né, e dizendo alguns personagens importantes que apareceram, né, alguns tópicos importantes que apareceram no próprio teaser. e que eu acho interessante a gente comentar. E João Batista foi o tema principal desse teaser. Bem, como vocês já sabem, como a gente sempre conversa nos vídeos, The Tioza, eles trabalham com um método de sempre ter um episódio-tema. Esse episódio é o que sustenta todos os episódios e ele vai ser o episódio principal. Como na primeira temporada, que foi o episódio da Mulher Samaritana, na segunda temporada... O da segunda temporada foi qual? da segunda temporada foi Nicodemus? Não. Segunda... Hum, agora eu não me recordo. Sempre tem um episódio-tema principal e, pelo que eu estou vendo, um dos episódios-temas que vai ter nessa quarta temporada vai ser de João Batista, no caso, a morte de João Batista. É, exatamente. Esse cara aqui, que a gente conhece, vai morrer. E eu já estou avisando isso pra vocês. E quem conhece a Bíblia já sabe, né, meus amores? Então, ele vai morrer. Então, quando começa o trailer, a gente vê essa menina bailando, né? Essa menina vai dançando. Então, isso daí já é a festa onde Herodes está organizado ali, aprisionando João Batista. E bem provável que essa mulher que está dançando, ou a filha de Herodias... Herodias? Não lembro. Quem puder me corrigir depois aí no comentário, eu corrijo. Mas, vai pedir a cabeça de João Batista nessa festa aqui. Então, é mais ou menos isso. Depois, corta, né, mostrando essa parte de João Batista sendo levado, as pessoas tristes. E aqui, é interessante, tá? Vamos por partes. Primeiro, aparece João Batista sendo levado pelos soldados. Aqui, claramente, mostra que vai ser o momento onde João Batista vai ser levado. e vão cortar a cabeça de João Batista a pedido, né, como um presente de Herodes, né, pra filha de sua esposa. Então, vai ser, assim, algo bem emocionante. Eu tenho certeza que o que eles vão fazer nesse episódio vai mexer muito no nosso coração, porque The Chosen, assim, eu só confio naquilo que... Bem, por que eu pontuei essa parte de Jesus chorando? Porque aqui é um jogo de edição. Na edição, você pode fazer aquilo que você quiser, aquilo que você bem entender. E aqui, eles, logo depois de falarem de João Batista, eles mostram uma imagem de Jesus chorando, dando a entender que Jesus está chorando, né, por João Batista, mas não é isso, não. E eu já vou voltar isso, já, daqui pra frente. Vamos lá, vamos avançar. Tá, vamos lá, continuando. Então, o próximo personagem que eu vejo, que no teaser mostrou que o tema dele, né, no quarto, no quarta temporada, vai ser bem mencionada, também vai ser usada como episódio tema, vai ser desse homem chamado Lázaro, que nos foi apresentado na terceira temporada, né, que é um homem que é íntimo de Jesus, é um amigo íntimo de Jesus, juntamente com as suas irmãs, que é Marta e Maria. É um cara bem bacana, que nos foi mostrado na terceira temporada, e, cara, é... eu não sei o que que a The Chosen vai fazer, eu não sei a forma que eles vão trabalhar, porque na terceira temporada deu tudo a entender que haveria a morte de Lázaro na terceira temporada. Eu, quando vi no trailer passado, eu pensei, cara, é cedo demais, mas só que não rolou, né, que não rolou, só foi a apresentação de Lázaro, na verdade, mas aqui, agora, nesse teaser, tudo dá a entender que vai mostrar a morte de Lázaro. Bem, não sei como é que vai ser feito isso, não sei se vai ter um pulo no tempo, que é o que eu queria que tivesse, eu quero que seja aproveitado, né, cada episódio, bem mastigadinho, é o que eu quero, mas só que eu não sei de verdade o que vai rolar, e eu tenho, assim, 99% de certeza que a quarta temporada vai mostrar a morte desse homem aqui, chamado Lázaro. Então, é... aí vai pra aquilo que eu tinha falado pra vocês, né, deixa eu até botar aqui, aqui, onde Jesus está se ajoelhando no chão, ali é o momento que ele chora por João Batista, é aquele momento que ele chora, não aquele momento lá atrás, porque, aqui, ó, aqui tá Marta ou Maria indo no túmulo de Lázaro, na verdade, é, aqui tá Marta ou Maria indo até o túmulo de Lázaro, no momento onde Jesus vai declarar pra Lázaro ir pra fora, que é esse exato momento onde Jesus, ele ordena pra Lázaro ir pra fora, você vê que tem uma multidão aqui, né, observando, os discípulos estão ali preparados pra caso algo aconteça, Jesus com autoridade, uma grande multidão observando, né, onde Jesus vai fazer o grandiosíssimo milagre da ressurreição de Lázaro. e a gente também pode observar, porque aqui, pra dar certeza, na verdade, não é mais 99% de certeza, agora 100% porque aqui a gente pode ver Marta e Maria que estão vestidas de preto, ou seja, estão de luto por alguém que morreu, quem será que morreu? Quem será? Vamos ver quem vai acertar aqui no comentário. Essas duas estão de preto é porque com certeza Lázaro morreu e Jesus vai ressuscitar ele aqui. Bem, aqui nesse momento, na verdade, Jesus, ele está chorando por Lázaro porque naquele icônico versículo de João aonde fala que Jesus chorou. Então, aqui, ele não está chorando por João Batista da forma que a edição mostrou pra nós, mas ele está chorando por Lázaro e isso é bem simples de você perceber. Olha a roupa que ele está vestindo, tá dia, tá claro, cenário. Olha aqui Jesus ressuscitando Lázaro, mesmo cenário, mesma roupa, então, simples, Jesus, nesse momento, aqui, ele está chorando por Lázaro e não por João Batista e vão ser cenas muito emocionantes, isso você pode ter certeza, tanto a parte de João Batista porque mostra a parte humana de Jesus porque o texto bíblico vai dizer, depois eu posso até fazer um vídeo mais elaborado, com melhor edição, aonde eu possa preparar até um roteiro melhor, onde eu mostro pra vocês os versículos bíblicos aonde quando Jesus recebe a notícia que João Batista morreu, Jesus, ele se afasta, Jesus vai pro meio do mar pra poder chorar, pra poder ter esse momento de luto, então mostra a humanidade de Jesus ali quando seu primo morre, a gente já consegue observar isso, se não me engano, na segunda temporada quando Jesus se despede de João Batista e ele se emociona ao momento que o João Batista está indo embora porque com a sua licença ele já sabia daquilo que iria acontecer e ele se emociona, e também esse momento aqui de Lázaro quando Jesus se emociona também ele fica triste pela morte de Lázaro e as pessoas ao redor até dizem olha, veja como o amava porque ele chora e então vai ser momentos bem icônicos eu tenho certeza esses dois episódios vão ser aquele carro-chefe vai ser aquele episódio com muita produção com um ambiente bom aquela produção top pra nos fazer chorar igual foi a do tanque de Bethesda igual foi da mulher samaritana igual foi do Nicodemus igual foi o primeiro episódio da terceira temporada igual foi esses tipos de episódios então vai ser aquele carro-chefe que vai nos fazer chorar e emocionar e glorificar muito a Jesus vamos lá aqui eu achei interessante aqui é um ponto tipo assim totalmente diferente que eu achei muito interessante porque esse rapaz aqui eu imagino que seja eu só imagino que seja o o cego de nascença eu acho que nesse momento aqui Jesus vai cuspir no lodo e vai limpar os seus olhos para que ele veja posso estar errado posso estar errado pode ser só um paralelo de qualquer onde Jesus cura ele mas eu tenho quase certeza não sei porque deu em mim eu tenho quase certeza que esse rapaz que está bem aqui ele é o cara que está com ele é o cego de nascença pela forma que ele estava olhando de Jesus eu não sei eu imagino que ele seja se eu acertar eu quero que você volte aqui depois que for lançado e fala Igor você acertou porque eu estou cansado de acertar a teoria e ninguém reconheceu que eu acertei oxe na terceira temporada eu acertei várias coisas ninguém falou nada mas enfim vamos voltar aqui aqui a gente vê Judas já começando a furtar ele é da tesouraria gente eu peço mil desculpas pelo barulho que a minha sobrinha está fazendo no vídeo assim não tenho muito um estúdio próprio para poder gravar meus vídeos infelizmente tem que ser assim desse jeito então me perdoe mas com o progresso vai melhorar é bem provável que esse lado de Judas onde ele começa a furtar a tesouraria dos discípulos ali comece a ser explorada porque se a morte de Lázaro já vai ser lançada vai ser no momento onde também Maria vai derramar um azeite caro aos pés de Jesus um perfume caro aos pés de Jesus no jantar lá em Betânia na casa de Simão e vai ser nesse momento onde Judas esse homem aqui ele vai se revoltar e dizer mestre é muito caro esse perfume a gente poderia pegar vender esse perfume com dinheiro ajudar os pobres e Jesus vai repreendê-lo dizendo que não é essa a intenção do coração dele na verdade Jesus meio que corta ele ali mostrando na verdade perdão a Bíblia ela 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 escreve né um detalhe dizendo que na verdade essa não era a intenção de Judas né que Jesus declara isso a Bíblia deixa claro né vocês entenderam que essa não era a intenção de Judas se preocupar com o pobre mas ele roubava ele furtava né o dinheiro da tesouraria então aqui a gente já começa a ver os pequenos furtos de Judas que vai ser mencionado no jantar de Betânia logo após a ressurreição de Lázaro então gente tá ficando tenso tá ficando cada vez mais próximo e e é uma coisa muito bom pra gente pontuar aqui é que após a ressurreição de Lázaro a ressurreição de Lázaro vai fazer a fama de Jesus é é é é a ressurreição de Lázaro que vai ser vamos dizer assim o ponto chave pra fama de Jesus crescer e isso incomoda muito os romanos e pra tudo que seguir depois da ressurreição de Lázaro é apontando pra morte de Jesus cada vez mais próximo e o fim da série então assim se preparem pra os próximos se preparem pras próximas temporadas eu 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 tenho aqui com certeza convicção que a quinta temporada se eu não me engano a de Jesus ele prometeu ter oito temporadas eu tenho total certeza que a quinta temporada a sexta temporada a sétima temporada vão ser temporadas fortíssimas e assim pelo trabalho sério que eles têm feito eles não vão fugir do que aquilo que a Bíblia nos ensina é o verdadeiro significado do evangelho que é cruz que é Cristo que é amor sim mas é um amor sacrificial que é uma vida de entrega de renúncia e esse é o tema da quarta temporada é você vê que Jesus vai falando né por no fundo dizendo que os discípulos não entendem as dificuldades que eles vão passar e é basicamente isso aqui eu deixei aqui porque é um personagem novo né Herodes caso você não conheça que vai ser um miserável que vai querer cortar a cabeça de João Batista não poder agradar a filha da Herodias é a mulher né que ele está namorando que ele está casado que é a mulher né do primo dele né enfim Deus tenha misericórdia dessa vida tô brincando e a grande novidade que eu creio que vai ser bem assim daqui pra frente né vai ser lançado nos cinemas é a quarta temporada de The Chosen então bem provável que seja que nem a terceira temporada vai ser lançado primeiro a quarta temporada no aplicativo porém legendado então assim eu vou assistir legendado não tem problema nenhum de assistir legendado até porque eu gosto de assistir não consigo esperar até chegar no cinema e também porque eu preciso também pra poder produzir conteúdos pra vocês bem sei que a maioria ela gosta de assistir dublado então vai esperar assistir nos cinemas mas caso você queira ver conteúdo queira ver teorias né sobre aquilo que vai acontecer na quarta temporada então se inscreve no canal não se esqueça de ativar o sininho pra poder você estar preparado pra todos os vídeos que foram lançados aqui como teorias como quando lançar o próximo trailer tudo que for acontecer eu de verdade peço perdão pra vocês pela falta de vídeos nessa quantidade grande de tempo eu tô tentando colocar ajeitar minha rotina de trabalho estudo e vídeo por ser alguém que faz tudo sozinho dá certo e eu sei que a ajuda de vocês vai me fazer caminhar pra frente eu acompanho os comentários que vocês deixam e sempre vocês estão mandando mensagem de Ivan quero lhe agradecer porque ele mandou mensagem dizendo igual lançou o trailer o teaser da quarta temporada fala aí alguma coisa pros inscritos e cara essa ajuda de vocês é muito bom de coração e vamos lá vamos fundo e é isso espero que vocês gostem do vídeo e tamo junto nessa aqui eu vou nessa aqui eu vou e encontro vocês lá vai ter vídeo vamos fazer vídeo lá tá vamos lá